Fala galera! Tamo aí! Mais um vídeo de atualização impressionante do World Soccer Champions. É isso mesmo galera. Eu vim trazer pra vocês uma coisa inacreditável. É sério. E no final desse vídeo, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, porque quando estiver chegando, não vai ser lá no finalzinho, quando estiver chegando no final do vídeo, eu vou soltar um spoiler. Mais um spoiler de uma outra atualização. Então vamos lá. Essa primeira atualização, que eu já deixei a imagem não tão grande na capa pra não estragar a surpresa, mas uma imagenzinha média ali, meio borradinha, pra dar um suspense pra vocês. Sobre uma atualização que ainda não está implementada no World Soccer Champions. Vou deixar bem claro pra vocês, não está ainda implementada, mas já está planejada. Sim, meus amigos, está planejada. Mas ainda vai demorar um pouquinho pra entrar. Vai ter uma atualização antes de entrar essa atualização que eu vou mostrar pra vocês agora, que é jornal no World Soccer Teams. Aquele jornalzinho, as notícias, galera, dentro do jogo que vocês estão pedindo e esperando há tanto tempo. Ainda é um conceito, lembrando. O que é um conceito? É uma ideia, é alguma coisa que ainda vai ser trabalhado, não é a versão oficial, mas eu vou colocar, eu vou até sumir, galera. Vou pôr em tela cheia pra vocês verem, em looping aí o videozinho de quando tiver o jornal. Vamos lá, vamos dar um play aí. Olha só, galera. Vai, ó, 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 vou até dar pause aqui pra gente travar a imagem e conseguir ver aqui. Gente, meu inglês... Eu já comentei pra vocês que minha mãe é professora de inglês, né? Uma vergonha, mas o meu inglês é terrível. Vamos lá. Então, Champs News. É isso mesmo. Semana 43, ano 2. O Grande Clássico. É isso? The Big Classic has arrived. Chegou, né, galera? Chegou aí. O Grande Clássico. Aí os dois times ali, né? Acho que é o Betis e o Sevilla, se não me engano. Beleza? E ali a notícia falando sobre esse confronto. Então, é isso mesmo, galera. Jornal no World Soccer Champions. Lembrando que essa não é a versão final ainda. Não é 100% ainda do jeito que vai ficar. Mas é um conceito. Uma ideia. É um começo de como vai ficar tudo isso, galera. Que top, hein, galera? Olha que top. Eu nem acredito, galera. Isso aqui eu recebi informação oficial, tá, galera? De verdade, é oficial. Isso aqui é real. Não é montagem. Não é fan made. Não é feito por fãs. É real, galera. É de fonte real mesmo. Do direto dos desenvolvedores. Em primeira mão aqui pra vocês, galera. Assim que eu recebi, eu saí correndo pra gravar esse vídeo. Pra soltar pra vocês. Vai ter jornal do World Soccer Champions, galera. Muito louco. A gente tá esperando isso faz um tempo, né? E assim, estão saindo tantas atualizações tops. Até a bola de ouro agora foi renovada. Tá feito tudo certinho, né? Vai entrar também, o que eu vou falar um pouquinho mais pra frente no vídeo. Sobre o Criar Clubes. Mas eu vou fazer só um vídeo sobre o Criar Clubes pra vocês. Com mais informações inéditas. Imagens que vocês nunca viram. No finalzinho desse vídeo, quase no final, como eu disse, eu vou dar um spoiler e vou mostrar um pouquinho de uma imagem que eu tenho exclusiva e oficial pra vocês. Vinda direto dos desenvolvedores do World Soccer Champions. Então eu tô muito empolgado. Mas essa do jornal, galera, incrível. Os detalhes, a matéria escrita, galera. Isso vai ser muito louco, né? Então, ó. Before the epic clash, ou seja, antes do embate, né? Desse embate épico, né? Entre Sevilla e Betis, a cidade pulses with... Incrível, blog. Aí eu não sei falar inglês, não, galera. Mas a cidade pulsa, né? Com incrível emoção, né? Mais ou menos isso, cara. Põe no Google Tradutor. Depois vocês vão ter uma tradução muito melhor que a minha. Mas olha, galera, tem tudo aí. Aí vocês lêem, depois vocês botam lá. Pra eu não ficar passando muita vergonha, que eu já tô passando vergonha aqui. Mas não muita, porque meu inglês é péssimo. Aliás, se você tem uma escola de inglês aí, me patrocina pra eu poder falar um inglês mais bonito. Beleza, galera. Mas tá aí. É muito legal. Mais uma vez, galera. Os detalhes lá, os dois de mãozinha dada, tipo... No embate ali, o choquinho entre os olhos. Galera, sério, é muito detalhe. E é muito louco esses detalhes, galera. As mãozinhas segurando o jornal, como se a gente estivesse lendo o jornal. Animal, galera. Mais uma vez, World Soccer Champs não deixou a gente desapontado. Mais uma vez, superou as expectativas. Como sempre, galera. Esse jogo sempre me surpreende. Nos surpreende. Já vai deixando aí nos comentários. O que você achou dessa atualização? O quão empolgado você tá pra receber essa atualização? Nós estamos na versão 8.3. Então deve sair. E não é certeza, galera, tá? Não é certeza. Que provavelmente saia só na 8.5, 8.6. Beleza? Então ainda demora pelo menos mais uma ou duas atualizações. Lembrando que tem que ter a correção de bugs. Tem que ver em qual lugar certinho vai colocar. Se isso não vai trazer muitos problemas. E primeiro sai em beta, galera. Então ainda, como eu disse, das próximas duas ou três atualizações, uma ou duas atualizações ainda vão vir antes disso. E vai vir primeiro pro beta pra fazerem os testes. Como é de rotina. Quem joga World Soccer Champs tá acostumado. Se você não joga, se você é novo, tá começando a jogar agora. É assim que funciona. Sai primeiro pra quem é beta. Testar. Primeiro em alpha eles colocam, né? Aí os desenvolvedores testam. Jogam pra beta. Pra gente que é beta testar e ver se não tem nenhum bug. E se tiver nenhum bug ou poucos bugs, eles corrigem e já soltam. Se tiver muitos bugs, demora um pouco mais. Isso é super normal, tá, galera? Então pode sair rápido depois que sair pra beta. Pode liberar pra todo mundo rápido. Pode demorar um mês, até mais aí. Dois meses, enfim. Depende, galera. Eu nunca vi assim uma atualização estender tanto, né? Em média, em média. De beta pra sair pro público geral demora mais ou menos de três a cinco dias. Em média. E depende muito da atualização, galera. Quando uma atualização traz muito bug, demora mais. Beleza? Então a regra é essa. Não tendo bug, sai super rápido. Uns três dias depois, quatro dias. Enfim, como eu disse. A média de três a cinco dias é a média que as atualizações demoram pra sair. A não ser que seja uma big atualização. Então essa do jornal vai vir, galera. É uma atualização muito fera pra vocês aí. Olha, eu vou pôr o vídeo de novo. Porque eu vou até sumir da tela de novo. E pôr o vídeo de novo. Porque é muito lindo, galera. É muito lindo isso. Que louco. O jornalzinho vai aparecer aí. E provavelmente, de volta aqui comigo, né? Provavelmente vão ter outros. Não vai ter só esse tipo de jornal. Deve ter mais alguma coisa. Mas eu ainda não tenho nenhuma. Isso é especulação minha. Eu ainda não tenho nenhuma informação sobre isso. Beleza? Mas vai por enquanto. Tamo aí, galera. Tamo bombando no jornalzinho, tá? Coisa linda. Fera, galera. Eu tô ansioso demais pra ver isso. Deixa aí nos comentários, galera. Já vai deixando aí nos comentários o que você achou. E você vai tá doido pra ver seu time aqui na briga. Vai ser muito louco, né? E como eu prometi agora, você que tá assistindo o vídeo inteiro, que não pulou, que não foi direto pro final, que veio aqui, vai ficar sabendo da nossa novidade, galera. Vou dar um pequeno spoiler pra vocês sobre a atualização de Criar Clubes. Pra quem não sabe, tá vindo aí uma atualização de Criar Clubes. Eu vou fazer um próximo vídeo só falando sobre isso. E eu não tinha feito antes, porque eu não tinha a informação oficial direto dos desenvolvedores. Beleza, galera? Então, por isso que eu não trouxe antes. Agora eu tenho, inclusive, tenho prints e imagens exclusivos que eu vou divulgar nesse próximo vídeo. Mas agora eu vou dar um spoilerzinho. Vou colocar só um pedacinho pra vocês se animarem. E a gente correr atrás do próximo vídeo aí, vocês verem. Correrem atrás do próximo vídeo junto comigo. Beleza? Então é isso aí. Eu vou dar só essa marca aí pra vocês. Olha aí. Create Club. O símbolo de voltar, de continuar. E 4 de 4, Select Club to Replace. Ou seja, selecione o clube para substituir. Ou seja, pra tirar o clube existente e colocar o seu clube. Então é só isso que eu vou divulgar. Não vou divulgar o que tá no resto aqui embaixo da imagem pra vocês verem. Vou esconder aqui a informação. E eu tenho mais prints oficiais pra vocês que eu vou mostrar no próximo vídeo. Que já vai sair ou hoje mesmo ou amanhã. Então aguardem, galera. Aguardem. É sério. Vai vir logo. Fica de olho no canal. Não esquece de ativar o sininho. Você sempre esquece de ativar o sininho e não recebe. Então ativa o sininho. Lembra de comentar e curtir. Porque o que que acontece? Quanto mais vocês interagem com o vídeo, mais o YouTube entende que você gosta do canal. Então se você gosta do canal, ele vai te mandar as novidades. Se você assiste só um pedaço do vídeo e não interage com o vídeo, provavelmente o YouTube não vai te priorizar quando chegar a notificação. Então interage, curte, se inscreve aqui no canal. Tem bastante jeito. Tô de olho. É você. É você que tá me assistindo agora. Que tá assistindo o vídeo. Assiste vários vídeos nossos e não é inscrito. Tô de olho, hein? Tô de olho em você. Se inscreve aí, galera. Vem fazer parte aí dessa família aí que é a vida paterna. Beleza, galera? É isso. É isso que eu vim trazer pra vocês. Essas novidades. Quem aí não tá louco, galera? Ó. De sair a tampa da cabeça, galera. De tão top que estão essas informações. É isso, galera. Se você gostou, deixa o like. Comenta. Se inscreve no canal. E só pra quem assistiu o vídeo inteiro, pegou os spoilers que eu deixei aqui pra vocês. Beleza, galera? De coração. Muito obrigado a todo mundo. Vocês são incríveis. Vocês estão sempre me apoiando aí. Eu nem tenho como agradecer, mas esse carinho chega em mim. E, galera, a força de vocês é impressionante. Obrigado. Obrigado de coração a todo mundo. Tamo junto. E vamos que vamos!